Pessoal, hoje aqui na sede da CIR, uma reunião com as mulheres empresárias. É o Conselho da Mulher Empresária Empreendedora... E da Cultura de Rolândia, da CIR. Da CIR Cultura de Rolândia. E vamos fazer uma tomadinha aqui. Estamos caminhando nessa tarde de quarta-feira e não estamos vestidos para essa finalidade. Então vamos filmar de longe aqui e chamar a presidente para dar uma entrevista para nós aqui, conceder uma entrevista aqui na porta. E aqui a presidência desse Conselho, a Eliana dos Santos. Eliana, há quanto tempo que vocês têm esse Conselho? Olha, o Conselho foi lançado no dia 8 de março desse ano, né? Já estamos aí com 21 mulheres participando. E hoje nós estamos na nossa segunda reunião oficial, né? Então o objetivo do Conselho é fomentar negócios, relacionamentos e networking para que essas mulheres consigam, então, aí movimentar os seus comércios e os seus negócios. Eliana, né? Eliana. Bom, então, sucesso para vocês. E conte lá com o canal Farina. Muito obrigada. Aqui na nova sede da CIR, Avenida Castro Alves.